Estamos aqui no meio da festa da Unidos da Tijuca nos gritos de é campeã. A Tijuca acaba de ser campeã, acaba de ser anunciado aí as últimas notas. A Tijuca ergue a taça, pois é a campeoníssima do Carnaval 2012. Marquinhos, o mestre de sala, nota máxima da Unidos da Tijuca. Que título foi esse, Marquinhos? Foi o título do silêncio, do segredo. Porque o Fernando Oca... Não, o segredo já foi, agora outro título. O segredo, o que é que eu estou falando? Foi o título de um trabalho coletivo, de um trabalho bonito. A gente estava bem ciente do que ia acontecer para nós. Um carnaval maravilhoso, porque credencia as escolas que eu também imaginei. Vila Isabel, Salgueiro, escolas são maravilhosas. Escolas de amigos, parabéns para o Carnaval Carioca. Gente, eu só agradeço a Deus, porque é Deus que dá esse eval para nós. Então, a Unidos da Tijuca também, quem é campeã é a Unidos da Tijuca. Eu só fiz parte desse teatro que é passado na Marquinhos da Tijuca. Muito feliz ou feliz pra caramba? Feliz pra caramba! Mestre Casagrande, bateria foi nota 10. Nota 10, graças a Deus. E eu queria dedicar os meus 272 ritmistas que colaboraram, tiveram entendimento, né? Abdicaram muitas vezes de instalar terça, quinta, sábado. E o resultado está aí, entendeu? A escola novamente campeã. Pode comemorar, pode cantar, sábado que vem vocês estão aí de novo. Vamos lá, a última escola a desfilar. Estamos lá. Mas o importante disso é que quando a escola se une, a escola estava unida. E quando a Tijuca se une, irmão, é difícil de ser batida. O mestre Cazão arrebentou muito o ensaio. A Tijuca mereceu esse título e a bateria mereceu a nota 10. Pode comemorar que é tricampeã. Pode comemorar que é tricampeã. A Tijuca mereceu com o Luiz Gonzaga na avenida. Rodrigo, 10, 10 e 10 de novo para coroar o tricampeonato para a Tijuca. Mais um ano, né? Fico com medo disso, que ano que vem a expectativa aumenta. Enfim, mas todo mundo está nos parabéns. Toda a Tijuca, a nossa equipe. Eu queria agradecer também os nossos bailarinos pela dedicação, pelo comprometimento. E vamos curtir agora! Bruno Ribas, primeiramente, meus parabéns. Mais um título para gritar a campeão. Graças a Deus. Título presente. 10 anos de Sambuco aí. E esse é o meu presente de 10 anos. Tomara que venham aí mais 10, 20. Para que a gente possa comemorar sempre. Está sempre comemorando a vida. Isso é muito importante. Um abraço a Pernambuco. Muito obrigado a vocês da imprensa. Não custa nada repetir esse belo samba. Dá uma palhinha do refrão aí pra gente. A minha emoção vai te convidar. Canta, Tijuca, vem comemorar. Só comemoração. Fernando Horta. Fernando, antes do desfile, você me falou que estava nervoso, estava com medo até de passar mal. Sobreviveu à apuração? Não, cara. Eu estava... Não é quando você estivesse com medo... Estava nervoso sim, com medo de passar mal, mas não confiando no trabalho da escola. Lógico que a gente fica muito tensa até acabar o desfile. Se você tivesse entrevistado lá no final, dizia que era campeão. E a escola fez um desfile perfeito. Então você já tinha certeza de que essa apuração ia dar o nítulos da Tijuca? Tinha certeza, quer dizer, não tinha outro jeito que a escola, eu tecnicamente, fez um desfile. Um desfile moderno, um desfile acadêmico. E trouxe coisas diferentes pra avenida e fez um desfile sem correria. Uma evolução normal, uma harmonia ótima. Então só podia dar a Tijuca. Paulo, você acredita que tenha sido o grande responsável pelo título? Não, de jeito nenhum. O responsável são todos aqueles que trabalham. A equipe da Unida Tijuca é muito coesa. O diretor Ricardo Fernandes, o Fernando Costa, os meus assessores, a pintura, a escultura, o presidente Fernando Horta. Então essa equipe, ela trabalha muito junta, muito unida. Eu não consigo fazer tudo sozinho. Então a equipe é fundamental nesse trabalho. Já pensou em 2013? Não, é muito cedo. Agora é descansar um pouco. Não, é muito cedo. Obrigado.